O meu desejo é que eu possa te beijar Se diz que eu tô com a brincadeira, eu falo como Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver O meu desejo é que eu possa te beijar E é pra você que eu vou ficar assim É o amor, me girar da solidão É o amor, me girar da solidão Vem para o holocu, vem dançar no ferro Vem meu amor, chega pra cá me dá a mão Vem meu amor, me girar da solidão Vem meu amor, me girar da solidão Vem para o holocu, vem dançar no ferro Vem meu amor, chega pra cá me dá a mão E fico assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Tua presença, alegrar meu coração E é pra você que eu vou ficar assim Vem meu amor, me girar da solidão Vem meu amor, me girar da solidão Vem para o holocu, vem dançar no ferro Vem meu amor, chega pra cá me dá a mão Vem meu amor, me girar da solidão Vem meu amor, me girar da solidão Vem para o holocu, vem dançar no ferro Vem meu amor, chega pra cá me dá a mão Vem meu amor, me girar da solidão 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 Vem para o holocu, vem dançar no ferro Vem meu amor, chega pra cá me dá a mão Vem meu amor, me girar da solidão Vem meu amor, me girar da solidão Vem para o holocu, vem dançar no ferro Vem meu amor, chega pra cá me dá a mão E fico assim, quero o seu prazer Eu não consigo ouvir, não te deixo ver Sua presença alegra o meu coração E é pra você que eu mando essa canção Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, meu amor, vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá e na mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, 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 amor Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, faz o outro vem dançar no pelo Vem, meu amor, chega pra cá e na mão Vem, meu amor, me tirar da solidão Vem, faz o outro vem dançar no pelo Vem, meu amor, me tirar da solidão É pra você que eu mando essa canção